Música Imagine só a caminhada do Ricardo Marlon Rodrigues Costa de 18 anos de idade. Então, os militares da 148C em patrulhamento pelo bairro Lagoinha, ali na rua Álvares de Azevedo, avistou esse cidadão caminhando e segundo informações, ele disse que estava fazendo um cooper pela manhã. Essa caminhada que ele disse a vocês que estava fazendo pela manhã, isso aí não constatou não. Então, correto, fizemos uma abordagem de vida de tudo suspeita e com ele foi encontrada o dinheiro da venda de droga e uma pedra grande de crack com ele. E agora a situação desse rapaz aí, qual será o crime aí que ele vai responder? Ah, eu apresentaria o delegado e provavelmente vai responder para o tráfico de droga. Onde a casa caiu? Não estava fazendo nada de errado, o menino passou e jogou esse trem no chão lá e correu. Eu fui pego, porque eu não corri. O que chama a atenção é que você mora no bairro Shopping Park e estava no bairro Lagoinha? Fui criado lá. Fui criado lá.